Galera do canal do Jefinho aí, obrigado pelo apoio, obrigado pros que tiveram coragem de entrar na loja e falar Ô tiozão, eu fico te zoando de hater lá, mas tô aqui, vim conhecer a loja, vim jogar nas máquinas aí Mano, os três caras que vieram e assim, chegaram juntos, chegaram no balcão e falaram Ô tiozão, eu fico lá te hateando só pra te encher o saco, mas eu fiz questão de vir aqui jogar Cara, obrigado pela visita dos caras aí, obrigado a todos que estão comentando aí Obrigado a todos que estão clicando, seja no like ou no dislike, beleza? Então, clicou, interagiu, deu qualquer interatividade pro canal dos meninos lá, mano Os meninos tão ganhando o dinheirinho deles lá, tão fazendo uns cortezinhos Então, mano, obrigado aí a vocês que tão interagindo, real, papo 10 Mano, deixa eu mandar um beijo pro Lipe, que é o meu maior hater lá Aquele cara é muito meu fã, eu gosto dele pra caralho Lipe, esse é pra você, beleza? O próximo eu escolho um outro semana que vem, tá? E pra todos os demais aí, continuem comentando, xingando, falando merda Aí o tio lê, tô tentando, essa semana deu muito ruim Porque o tio não ficou com tempo suficiente Mas eu tentei responder alguns lá Me fodindo do rato, né? Que vocês comentaram pra caralho Aí eu fui lá e o que eu fiz? Ctrl-C, Ctrl-V em 650 comentários O YouTube apagou todos, irmão Nossa! Eu curti todos os comentários e respondi todos E aí o filho da puta do YouTube foi lá e apagou Então, eu tentei, não sei se a gente vai ganhar geladeirinha Porque quando eu olhei ainda faltava mais de mil likes lá na Zip4Me Ah, tá meio osso Mas hoje Quem viu os últimos vídeos do rato Quem que já vai ganhar 600 aí? Tragical Beard Live Pra 200 tá lerda essa live Ganha 600 aí então, irmão Fica 10 minutos sem comentar aí Só pra você ficar feliz aí, vai Só pra você ficar mais lerda 10% Vamos começar Alex Kidd, 240 Fobia, 350 Just Dance 22, 330 21, 250 Wonderful Labirint, 310 Turtles Cowabunga, 360 Dragon Bosta, 240 Onypice Bosta, 310 Dailight 2, 290 Neo Collection, 350 Só lembrando, meus preços de Play 5 são caros Fique à vontade pra comprar na Americanas Amazon ou onde você quiser Suns Row, 420 Heaven Limited Run, 490 God of War Ragnarok, 380 Tony Hawk Bosta, 290 Elden Ring, 320 Sonic Frontiers, 330 Shantai Limited Run, 440 Iron Harvest, 270 Agora, 3 joguinhos usados Marlies Morales, 250 Neo Collection, 250 Grand Turismo, esse aqui é o 7 Na lata, 480 Ai, que caro Eu também gosto de Grand Turismo Tem mais a que sofrer Vê o cheiro Jair Bora 15% de desconto no Switch Bosta Switch Bosta, 15% Vou começar aqui com os usados Immortal, 280 Minecraft, 330 Puyo Puyo, 350 Kingdom Hearts, 280 Resident Evil Sem o Código, 200 Shin Megami Tensei, 330 Agora, jogos lacrados Sonic Frontiers, 430 Violeto, 370 Killer McQueen Black, 240 Dragons, 240 Little Nightmare 2, 300 Demon Trotto, 320 Scrivenalos, 300 Capcom Fighting, 370 Monster Jump, 260 Wonder Boy Collection, 300 Digimon, 370 Sonic Racing, 280 Crazy Blast, 360 Sonic Colors, 330 Troll, 260 Star Trek, 320 Crisis Core, 350 Pokémon do Arceus, 370 Scarlet, 370 Mario Party, 390 WarioWare, 400 Mario Golf, 420 Crash Trilogy, 300 Crash 4, 300 Kirby Deluxe, 390 Mario Odyssey, 370 Mario Strikers, 350 Ultra Street Fighter, 350 Life is Strange, 310 One Piece Bosta, 340 Bomber Krill, 260 Kobuto 5, 280 Paw Patrol, 260 Dragon Bosta, 260 Monster Hunter Rise, 320 Street Outlounge, 290 Mario Party Superstar, 380 Clonoa, 390 Konngacement부, 360 UsualMe Posta, 380 Logo 캔 UFO Plans Mal confidential 態 رك indem WordPress ивет WordPress